Um dos primeiros projetos discutidos ontem no início dos trabalhos da Câmara de Vereadores foi a proposta que autoriza a criação da Patrulha PET da Guarda Municipal. Ó que belezinha! Soraya Barros ao vivo tem mais informações pra gente. Explica pra nós, Soraya. Cid, boa tarde. O projeto foi aprovado por unanimidade pelos vereadores e o objetivo é justamente instituir essa patrulha que seria formada então por agentes da Guarda Municipal com o objetivo de monitorar, prevenir e também proteger os animais dos maus tratos. O projeto é de autoria da vereadora Daniele Ziobir. Ao longo da tramitação tiveram alguns questionamentos. Um deles é em relação justamente à Guarda Municipal. Como que funcionaria neste caso? Inclusive a Guarda Municipal cedeu informações para as comissões explicando o que seria necessário para colocar este projeto em prática. Segundo a Guarda Municipal, o trabalho já é desenvolvido em parceria com a SEMA de forma complementar em situações emergenciais. E para assumir a Patrulha PET seriam necessários mais 20 agentes além de duas viaturas com caixas para poder fazer o transporte desses animais além de um profissional especializado e área adequada dentro da sede da própria Guarda para poder fazer o acolhimento do bichinho que por um acaso for apreendido num caso então de situação de maus tratos. A vereadora Daniele Ziobir explicou que temos um concurso em andamento que este problema poderia ser sanado e que as outras questões devem então ser regulamentadas pelo Poder Executivo de acordo com o projeto, levando em consideração que trata-se de um projeto autorizativo que autoriza o município a instituir a patrulha. Então depois da aprovação, se passar por uma segunda votação o município teria quatro meses para fazer a regulamentação e organizar todos esses pontos. Vamos ouvir então a vereadora. Põe mais ou menos no mesmo viés da Patrulha Maria da Penha. É uma equipe da Guarda destinada e preparada para atender os crimes de maus tratos aos animais. E aí caberia treinamento e tudo mais de talvez uma ou duas ou três viaturas destinadas a isso. Claro que inicialmente seria uma patrulha somente, né? Mas com, se Deus quiser, na luta aí, a ampliação da Guarda Municipal a gente consiga mais viaturas que sejam destinadas e preparadas para atendimento dos crimes de maus tratos, hoje, mediante as leis que nós temos municipal, estadual e federal. Os projetos autorizativos, o Castramóvel, o Samovete, o Hospital Público, nós apresentamos, o prefeito sanciona, ele dá o aval e nós corremos atrás tanto de emendas quanto da briga mesmo pela ampliação da Guarda. Realmente, como você falou, não é o suficiente ainda, porque a Guarda tem uma grande questão na cidade de Londrina que é muito abrangente, né? Em vários quesitos. Mas ele também é uma questão ambiental. Então, a gente precisa padronizar isso. Então, prepará-los para isso é muito importante, porque muitas vezes eles chegam, eles já fazem o apoio à SEMA. E durante os finais de semana e fora do expediente, eles também podem atender. Então, seria mais para dar o start, para ampliação e preparação desse pessoal da Guarda. Com o projeto aprovado, na última quinta-feira, agora tem o prazo, então, de sete dias para que os vereadores encaminhem as emendas. E vale ressaltar, neste caso, que o projeto também não tem aí uma estimativa de impacto orçamentário, que isso também deve ficar a cargo do Executivo, caso o projeto seja aprovado. Cid.